Você sempre me lembrava Que viagem a gente fez Eu dizia a gente um dia Pega a estrada outra vez Quanto vale uma lembrança Quanto tempo a gente tem Se eu soubesse que era a dor Te levava lá de novo Eu não parei, te quero bem Vou cantar pra você Outra vez Canto em luz Segurar na tua mão Se te roubou Vou cantar pra você Outra vez Segurar na tua mão A cadeira de balanço Tá parada lá no sol O balcão da oficina Tá coberto pelo pó A casa só Não tá vazia Pois você nos ensinou Viver junto em família Viver junto em família Segurar pra você Tem um gosto que faz falta O teu doce cafezinho E o velho som do carro E o velho som do carro Vou cantar pra você Vou cantar pra você Outra vez Viver junto em família Segurar na tua mão Que da tua mão Viver junto em família Não tá vazia Um só segundo Viver junto em família Que da tua mão Amém.